Miguel Falabella é um renomado artista conhecido por sua versatilidade em diferentes áreas do entretenimento. Miguel Falabella de Souza Aguiar nasceu em 10 de outubro de 1956, no Rio de Janeiro. Ele iniciou sua carreira como ator e se destacou em várias produções televisivas e teatrais. Filho de uma professora de literatura francesa e de um arquiteto, Falabella viu na infância o gosto pela atuação, assistindo ao musical Hello Dolly, de Bibi Ferreira. Sua primeira aparição em novelas foi em Sol de Verão, em 1982, mas seu primeiro grande sucesso foi como o miro da novela Selva de Pedra, em 86, foi a partir desse trabalho que sua carreira começou a decolar. Seu talento foi além da atuação, isso porque começou a escrever, dirigir peças de teatro e séries de TV. Sua veia cômica ficou evidente em programas humorísticos como o Sai de Baixo, no qual interpretava o personagem Caco Antibes, um dos mais marcantes de sua carreira, além de ajudar no roteiro. Entre 87 a 2002, foi apresentador do programa Video Show e começou a acumular funções na TV Globo, nesse período escreveu a novela Salsa e Merengue, e atuou em vários trabalhos marcantes, como a minissérie As Noivas de Copacabana e a novela Viagem. Andresa, uma pompa. O Ismael voltou. Ismael? O marido da Estela? Exatamente. Parece que voltou muito bem de vida. Contando muita vantagem, a Estela quer morrer, coitada. Além de atuar em novelas, Falabella também participou de programas de variedades e realities, como jurado no programa Show dos Famosos, do Domingão do Faustão. Na década de 80, foi casado com a atriz e produtora Zaira Zambelli. Zaira foi uma das principais musas dos anos 80, chegando a posar para a revista Playboy, em julho de 1981. Na TV, apareceu atuando em novelas como Marina, Paraíso, Barriga de Aluguel, Pantanal, entre outros sucessos. Atualmente ela se dedica a dar aulas de interpretação com seu próprio curso. O casamento de Miguel Falabella e Zaira Zambelli durou entre 1985 a 1988, e juntos, não tiveram filhos. Outro romance do ator foi com a atriz Júlia Lemertes, que segundo o ator, foi em 1994, mas muito provavelmente aconteceu no ano de 84, quando os dois faziam a novela Amor com Amor se Paga. Isso porque em 94, Júlia estava casada com o ator Alexandre Borges. No início de 2023, Miguel Falabella revelou o nome de seus filhos, ele é pai de dois meninos, Theo e Cassiano. Em entrevista à TV portuguesa, ele contou que era fundamental preservá-los para que eles não vivessem nesse circo midiático. A ideia de Miguel sempre foi de não expor os jovens. Eles são filhos de uma amiga próxima, que veio para o Rio de Janeiro. Aluguei um apartamento para ela e eles ao lado do meu, e assumi essa criação, não de uma forma legalizada, mas foi uma responsabilidade minha, de dizer, eu assumo e vou criá-los. Eles vivem na minha casa mais do que na dela, disse Falabella à revista Crescer. Sobre diversos rumores envolvendo sua sexualidade, Miguel é sempre muito discreto, e quando foi perguntado sobre o assunto no podcast, Theo Rapia, apresentado por Teodoro Cochrane, ele falou, abre aspas, sou um referencial na minha profissão, não como pessoa. Sou referencial no trabalho, na maneira como ajo no meu trabalho. Com quem eu trepei ou deixei de trepar, isso não interessa às pessoas, nunca interessou. Porque isso não é transformador para ninguém, fecha aspas. Todos os relacionamentos falados aqui nesse vídeo foram revelados pelo próprio ator, e não por terceiros. Miguel Falabella tem atualmente 67 anos, e sem contrato com a Globo, ele trabalha na produção de seu próximo filme, Querido Mundo, que é uma adaptação de uma peça de comédia romântica criada em 2006. E você, conhecia esses fatos sobre a vida de Miguel Falabella? Sabia que ele foi casado com Zaira Zambelli? E qual trabalho ou personagem dele você mais gostou? Comenta aí, deixe seu like, e se inscreva no canal Mateus Aguiar Rede Share de Play Downloads ativando o sino de notificações. Um forte abraço, fique com Deus!